Eu vou pra mim, eu sou minha inspiração E o que eu vou pra mim, eu vou pra mim ser Eu vou pra comendo, eu vou pra comendo Qual nesse momento, que pode me rezar Eu vou mudar a nossa amizade Parecer pra verdade, sem medo de arremessa Eu vou pra comendo, eu vou pra comendo Qual esse momento, que pode me rezar E o que eu vou pra comendo, eu vou pra comendo Qual esse momento, que pode me rezar Quero chorar, quero chorar, quero sorrir, seu sorriso, valeu por você existir, amigo. Quero chorar, quero chorar, quero sorrir, seu sorriso, valeu por você existir, amigo. Quero chorar, quero chorar, quero sorrir, seu sorriso, valeu por você existir, amigo.